Música Goiás vai ter nove candidatos a governador na eleição de outubro. Para evitar privilégios, vamos à lista por ordem alfabética. Cíntia Dias do PSOL, Edgar Diniz do Novo, Gustavo Mendanha do Patriota, Elga Martins do PCB, Professor Pantaleão do União Popular, Ronaldo Caiado do União Brasil, Vinícius Gomes do PCO, Vitor Hugo do Partido Liberal e Volmir Amado do Partido dos Trabalhadores. Todos os candidatos a governador já têm o vice. Alguns nomes só foram confirmados no último prazo das convenções, na sexta-feira da semana passada. E já estão definidos também os concorrentes ao Senado. De novo, vamos por ordem alfabética. Alexandre Baldi do Progressistas, Delegado Valdir do União Brasil, Denise Carvalho do PCdoB, João Campos do Republicanos, Leonardo Riso do Novo, Manu Jacobi do PSOL, Marconi Pirillo do PSDB, Vilmar Rocha do PSD e Wilder Moraes do PL. A corrida ao Senado teve pelo menos duas grandes surpresas de última hora. O ex-governador Marconi Pirillo só confirmou que seria candidato a senador na convenção do PSDB. E Vilmar Rocha, que sequer era citado como postulante ao cargo, apareceu como candidato pelo PSD. Os partidos e coligações têm até o dia 15 deste mês, portanto, segunda-feira da semana que vem, para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. No dia seguinte, terça-feira, começa oficialmente a campanha. Na televisão, a propaganda começa no dia 26. A eleição é dia 2 de outubro e o segundo turno, se tiver, no dia 30. Música 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 Legenda Adriana Zanotto